A criminalidade na zona rural obriga a estratégia da polícia ir além das fronteiras municipais e retirar pessoas e bens do convívio de quem só quer estar em paz com a natureza. É, uma vítima de lesão corporal estava na porta do hospital da cidade de Vindas Laranjeiras, no Vale do Rio Doce, e depois de receber a alta médica, estava com medo de retornar para casa. Aí, sem entender direito do que se trata, os militares ofereceram levar a pessoa até a zona rural de Central de Santa Helena. A vítima foi acompanhada pelos militares e, ao chegar em casa, na viatura, o suspeito tentou fugir e dispensou uma arma de fogo. Durante a abordagem, foi localizado uma substância semelhante à maconha, tipo um tablet, aquele lá que aparece ali. A espingada, cartucho, calibre 36 e uma balança de pressão que foi prendida. Tinha alguém esperando ele lá? Cruz credo. Misericórdia. Gente, sai. Eu, hein?